Essa viagem, ela não seria para os Estados Unidos. Olá, tudo bom? Eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja, e hoje vou contar para vocês quanto custou a nossa viagem para os Estados Unidos, né? A gente viajou ali pelo estado de Nova York, depois nós fomos até Washington e voltamos por Nova York mesmo. Depois eu conto essa história aí de como a gente perdeu essas 426 milhas aí. Bom, os custos da viagem, né? Com transporte, nós gastamos 7.434 reais, tá? Eu vou falar tudo em reais. O dólar na época da nossa viagem estava ali em torno de 5,40, 5,45, né? Nessa média. E algumas coisas a gente conseguiu... Essa viagem foi planejada com dois meses de antecedência só, né? Algumas coisas a gente conseguiu parcelar e pagar já em reais aqui no Brasil, né? Como passagens aéreas, obrigado o carro. E as outras coisas foram em dólar mesmo, então ainda teve uma incidência aí de UF, tá? Bom, transporte, gastamos 7.434 reais, é essa a média, né? Com passagens a gente usou milhas. Fora as milhas que a gente perdeu, nós ainda usamos 210 mil milhas, tá? Tudo que eu vou falar é pra duas pessoas, uma viagem de 16 dias inteiros, tá? E o custo dos dois. Duas passagens, né? A refeição pra dois também, passeio pra dois, tudo pra dois, tá? Então, passagens, 210 mil milhas, fora o que a gente perdeu. Mais 900 reais de taxas, tá? De embarque. Já tirei aí o valor da taxa de embarque que devolveram pra gente. Carro, a gente alugou carro, né? Porque a gente fez um... Conhecer ali o estado de Nova York, então a gente... Foi mais fácil ir de carro, porque algumas cidades a estação de trem Ou do aeroporto, do ônibus, era longe, então a gente ia ter que precisar de um carro mesmo. A gente gastou 2.347 reais a alocação do carro por nove dias, tá bom? A gente pegou o carro em Newark e devolveu em Newark. Gasolina mais pedágio, a gente gastou em torno de mil reais. 1.076, mais ou menos. A gente comprou passagens de trem, e aí por conta da antecedência E ter uma questão aí de incerteza, eu acabei comprando muito perto da viagem, então eu paguei mais caro. Eu comprei quatro passagens, né? Duas pra ir pra Washington, duas pra voltar de Washington, deu 2.785 reais. Metrô a gente gastou em torno de 300 reais, que a gente usou o metrô em Washington E em Nova York a gente usou o metrô pra ir até o Central Park e depois voltar pro aeroporto. Foi pouco em Nova York, porque a gente ficou no centro. Em Washington a gente usou um pouquinho mais, mas deu essa média aí. Hospedagem, nós gastamos 10.932 reais, mais 41.800 pontos. A gente teve um problema com hospedagem. Quem assistiu os vídeos viu, né, que na Iaga era falsa. A gente chegou lá e o hotel estava fechado. Era um hotel que a gente tinha reservado com pontos da Azul Viagens, né, do programa da Azul. E a Azul Viagens é a que comercializa. E o hotel estava fechado. Eles não se certificaram sobre as reservas que eles vendem, né. Então, e eles não conseguiram realocar a gente em outro hotel. Nós ficamos por conta própria pra resolver esse problema, né. Então a gente gastou aí 1.400 reais de última hora pra duas diárias em hotel lá em Niagara Falls, né. Então, gente, de 9.500 reais passou pra 10.932 reais só de hospedagem, tá. Algumas hospedagens a gente usou pontos, né. Mas aí o hotel tinha estacionamento pago, como esses hotéis do Double Tree lá. Então o estacionamento deles era 25 dólares. Então isso também aumentou um pouco o custo aí. Nem todo hotel tem estacionamento gratuito, viu. Certifiquem-se disso. Com comida, a gente gastou em média 3.500 reais. Foi pouco, né. Pelo preço de comida nos Estados Unidos, né. Por ser em dólar também. A gente comprou muita coisa no supermercado. Eu tô com uma restrição de glúten, então a minha melhor opção era comprar no supermercado as coisas e ter reservado locais que tinha cozinha pra gente fazer refeição. E o Walmart, ele vende muita coisa pronta, assim, salada e tal, que é barato. Mas tudo é em dólar. Então, no total geral, assim, a gente gastou esse valor aí pra duas pessoas, tá. 16 dias. Então, dividam aí por dia pra vocês verem quanto vai dar de comida por dia. Passeios, a gente ia fazer mais passeios, mas também chegamos lá. Já era meio que final da pandemia no mundo e já estavam reabertos pra turismo há mais de um ano. Mas mesmo assim, alguns pontos turísticos ainda estavam com restrição. E por conta do baixo movimento, eu acho que eles encerraram antes as atividades. Então, parques que a gente iria visitar, fortes que a gente iria visitar, estavam fechados. Então, a gente gastou pouco com passeio porque estavam fechados os lugares que a gente tinha reservado. Tinha reservado, não. Tinha selecionado pra visitar, né. Então, com passeio a gente gastou 200 reais, que foi basicamente só aquela visita no Forte, na Iágara lá, no Old Forte. Então, o total da viagem, 16 dias, duas pessoas, a gente gastou 22 mil e 66 reais. 22 mil reais pra duas pessoas, né. Então, não tem mais essa questão de viajar com 5 mil reais, igual acontecia com a gente, né. A gente não consegue mais, né. Porque a gente escolhe hotéis melhores um pouco, né. Eu tenho problema de coluna agora, então a gente escolhe carros mais confortáveis quando aluga. Hotéis, a gente pensa se a gente vai ficar que nem Nova York, a gente vai ficar só três dias. Então, não compensava ficar longe. Porque o que era longe, mais barato, era muito pouco a diferença. Ia gastar o metrô e ia gastar tempo, né. Pra ficar mais barato em Nova York, você tem que ficar muito longe. Ou tem que se arriscar a reservar apartamentos, quartos, que não é um serviço de hotel. Se acontecer qualquer problema, você não tem respaldo turístico nenhum, né. Não é um estabelecimento oficial do turismo. Então, é arriscado, tem dado muito problema esse tipo de hospedagem. Então, eu não faço mais, né. Então, encareceu também a questão dos hotéis um pouco por conta disso. E também muito por conta da antecedência. Bom, isso foi o custo da viagem, né. Agora eu vou explicar como a gente perdeu essas 426 mil milhas. Essa viagem, ela não seria para os Estados Unidos, né. Antes da pandemia, bem no ano de 2020, a gente tinha tudo pago, tudo reservado pra fazer uma viagem para o Japão, né. A gente ia passar lá 20 e poucos dias, né. Ia ser uma viagem longa. E aí teve a pandemia, né. Então, a gente conseguiu ter ressarcimento de tudo, né. A passagem aérea foi paga. Uma das metades da passagem foi paga com milhas. Eu peguei de volta com a Latam. A outra parte da passagem ia ser com dinheiro. A Litalia, que hoje virou Ita Airways, ela devolveu o dinheiro pra gente. E até bem antes, assim, tipo, o pessoal recebeu um ano depois. A gente recebeu dois meses depois o dinheiro de volta. E os hotéis, eu cancelei as reservas, né. Eu tinha reserva que podia ser cancelada. Então, a gente conseguiu aí todas as reservas de volta. Isso em 2020. Passou. 2021. E aí, reabrindo todas as fronteiras, todos os países já reabertos, né. 2022, todo mundo viajando de novo e tudo mais. E aí o Japão começou a flexibilizar novamente a entrada. A entrada no país, né. E aí, em março de 2022, a gente tinha bastante milhas acumuladas, né. Tinha o dinheiro que estava guardado dessa viagem. E aí, falei assim, bom, eu acho que dá pra... Eu acho que dá pra gente ter uma segurança e reservar essa viagem de novo. Pro final de 2022, né. Tá todo... O mundo inteiro já está reaberto, né. Eles não estão mais fazendo lockdown. Assim, o lockdown foi abandonado. O máximo que faziam era uma quarentena. A gente já tinha tomado uma vacina, né. E aí, eu achei que seria bom, daria certo, né. E o Japão estava progressivamente flexibilizando. O tempo de quarentena e a entrada, né. Então, a gente já tinha o visto, porque a gente já tinha requerido o visto antes. E o visto, o nosso visto era um visto mais longo que ofereceram pra gente. A gente já pagou até mais caro por isso, né, na época. Hoje, agora, o visto nem é mais cobrado, né. Então, mudou tudo. E aí, reservamos em março. Peguei os pontos que eu tinha no Livelo. Transferi pra Azul. No site da Azul, eles tem um site lá que se chama Interline. Ali eu achei as passagens. Consegui duas passagens com mala despachada, com tudo. Por 526 mil milhas, tá. Por que que eu tô falando que eu perdi 426? Porque eu consegui aproveitar só o primeiro trecho da ida. O restante, perdi tudo, né. Cancelei. Consegui cancelar a passagem e pegar de volta só a taxa de embarque da volta. Mas milhas não tem devolução. Não tinha devolução. A única hipótese de ter devolução era se eles alterassem o horário do voo. E milagrosamente não foi alterada até o último minuto. Nem a volta. Então, a gente perdeu mesmo. E aí, em março, abril, flexibilizando mais. Quando chegou em maio, eles travaram, sabe. O governo do Japão travou. Não. Se quiserem entrar pra turismo, tem que comprar passagem, hotel e passeios com agências autorizadas do governo japonês. E só viagens em grupo. Aí, gente, pô, ferrou. A nossa é toda individual, né. E a gente trocou tudo por conta. Hotel por conta. Né. Reservei hotel com pontos que eu tinha ainda. A passagem, troquei com milhas, né. Essa era a regra, né. E aí, a gente ficou esperando. Bom, vamos esperar mais um pouco. Né. Vamos ver o que acontece em junho. E aí, em junho, continuaram. Aquela flexibilização que estava numa progressão de a cada 15, 30 dias. Melhorar? Travou. Travou nisso e ficou. E aí, todo mundo gritou, né. Não, tem condições. Já está tudo vendido por agências fora do Japão, que não são as autorizadas pelo governo. E aí, buscamos a lista das autorizadas pelo governo. Pouquíssimas agências. Quase nenhuma tinha guia falando português. Eu mandei e-mail para umas três agências. Nenhuma respondeu, sabe. O preço dos pacotes, assim, um absurdo de caro, tá. Que nosso planejamento para 20 dias daria para fazer só sete com o pacote deles. E muito restrito os locais, né. Praticamente só Tóquio. Tóquio e só. Quando foi em julho, eles resolveram avançar na flexibilização. E aí, a flexibilização foi. Tudo bem, não precisa viajar em grupo. Mas tem que contratar ainda assim o pacote com agências autorizadas do governo japonês. Nisso, muitas agências de turismo japonesas já tinham fechado, né. Não tinham mais empregados que falassem sequer inglês. Então, eles estavam vendendo pacotes, assim, para quem era da Coreia, da China, né. Então, tinha quase ninguém, assim. Pouquíssimas pessoas conseguiam ir. Eles só estavam liberando, aí, o desespero. Aí, eles liberavam só visto de trabalho e olhe lá. Liguei para a Azul. Sua viagem. Viagens trocadas com milhas no site Interline, que vai usar a parceira. Não tem alteração nem reembolso. Só na hipótese do voo ser alterado pela própria companhia aérea. Ou, por algum motivo, que não seja possível entrar no país, mas isso esteja assim. Você consiga juntar um documento afirmando isso, oficial do governo do país. Só que o consulado do Japão aqui no Brasil remetia todas as notícias para a embaixada, para o Ministério do Japão de Turismo, né. E lá tinha, assim, nas entrelinhas, ele falou assim, ó, pelo que tem ali, você pode ir de pacote, né. É só você contratar a agência lá e eles validarem a sua passagem. Mas quem disse que eu conseguia falar com as agências e elas responderem para ver se elas validavam a nossa passagem? Ninguém respondia, né. E aí, julho, e aí eu falei, William, a gente tem até setembro para cancelar os hotéis e pegar os pontos de volta e não perder tanta coisa assim. E se a gente for aproveitar essa, pelo menos a ida até Nova York, porque ia para Nova York, de Nova York para Tóquio. A gente tem que pensar nos hotéis agora, porque se não a gente vai pagar muito caro, não vai ter muita opção ainda, né, em cima da hora. Faltando dois meses, né. E aí, julho, aí aconteceu isso, eles flexibilizaram para poder ir sem grupo, mas ainda de acordo, só contratando com a agência. Mandei e-mail para os hotéis que a gente tinha reservado e falei assim, olha, nós somos do Brasil, nós temos a passagem comprada já, com pontos e tudo mais, vocês têm algum vínculo com alguma agência japonesa que possa validar esse hotel? E a nossa passagem, a gente contrataria só o passeio com eles, né, o tour? Todos eles responderam, não temos vínculo com nenhuma agência e nós, como era do grupo Acor, né, que é um grupo francês, não tinha como validar, porque eles eram uma empresa internacional e o Japão estava restringindo a empresas japonesas só. Só hotéis japoneses que podiam ser incluídos nesses pacotes e só agências japonesas que podiam comercializar, eles tinham que emitir um certificado lá para o poder, o consulado, deixar entrar. Falei assim, bom, mas eu já tenho visto, né, aí liguei no consulado. Liguei na Azul, liguei na United, que era quem fez o voo, né, a moça da United falou assim, olha, não cancela, porque você vai perder tudo, sua passagem foi muito boa, assim, a pontuação, o valor, né, então dificilmente você vai conseguir comprar depois uma passagem dessa. Infelizmente não tem como a gente alterar e tal, se tivesse alguma possibilidade teria que ser a Azul alterando, né, Aí a gente acataria a orientação deles, mas a Azul, a regra deles era não altera, né. E aí liguei no consulado, porque o consulado também não tinha um canal de atendimento por e-mail, chat, nada. Liguei no consulado, consegui falar, eles estavam ainda em regime de lockdown total, né, não estavam atendendo presencial ninguém, só quem estava com visto de trabalho, assim, com tudo certo já, contrato fechado, tudo. Turismo não atendia. E aí falei no telefone do consulado, no setor de vistos, e expliquei, olha, a gente já tem o visto, o nosso visto é válido ainda, valia até agora, até esse ano. E aconteceu isso, a gente já tem as passagens, já tem os hotéis, e a restrição está desse jeito. A gente vai conseguir entrar, o que vocês orientam? Ela falou assim, você não está vendo as notícias que o vírus está se espalhando mais, tem mais gente infectada lá, não tem como ninguém entrar no Japão. Não tem como ninguém entrar no Japão. E outra, você não tem visto mais, todos os vistos emitidos foram cancelados. Isso sim tinha no site do consulado, que todos os vistos estavam cancelados, cancelados. Não era suspenso. Ela falou, não, suspenso não. Cancelado. Eu falei assim, tá, vocês vão devolver o dinheiro? Porque a gente nem nunca foi, né? Não vamos devolver dinheiro, está cancelado. Se você precisar ir, você vai ter que emitir outro visto e pagar tudo de novo, e entrar com a documentação toda de novo. Eu falei assim, tá, mas isso acontece em quanto tempo? Ela falou assim, ó, a gente consegue emitir aí um visto de emergência aí, né, em sete dias ou quatorze dias úteis. Isso já era julho. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Liguei de novo na Azul, falei, expliquei, disse da conversa que eu tive no consulado. Ele falou, se você conseguir um documento oficial deles dizendo isso tudo, que você não entra, a gente pode tentar pedir um cancelamento. Mas é tentar pedir, porque a regra ainda continua sendo que não cancela e nem altera. Mas é uma chance que a gente tem, né, poder pedir. Eu falei assim, eles não dão, eles não estão nem atualizando as informações do Japão, eu estou tendo que entrar no site japonês. Ele falou assim, ah, isso mesmo. Aí ele entrou, ele também entrou no site do Ministério do Turismo do Japão e verificou lá. Eu falei assim, estou verificando aqui, que é isso mesmo. Mas a gente precisa ter uma coisa aqui, do consulado daqui, dizendo que você não vai entrar especificamente, não vai valer essa passagem, para a gente poder cancelar, alterar, o que for. E aí eu não tinha isso, né, eles não emitiam esse comunicado, né. E eu falei assim, bom, vamos perder e pelo menos a gente aproveita e fica nos Estados Unidos, né. Pelo menos aproveita a ida. E aí foi esse gasto todo que a gente teve. Não foi uma viagem ruim, mas é uma viagem que a gente já, metade dela a gente já conhecia, né, que era Nova York. Então a gente tentou conhecer outros lugares que a gente não conhecia ainda, né. Alguns deles foram frustrados, porque estavam tudo fechado, né. Os parques que a gente queria visitar estavam fechados e tal. E então foi isso, essa foi a história de como a gente perdeu 426 mil milhas na Azul por uma passagem que a gente não voou, né. E então, qual que é a lição, né. Bom, não posso botar depois. E aí o desfecho foi que, depois que estava tudo reservado para os Estados Unidos, que eu já tinha trocado a passagem da volta, o governo do Japão, o ministro do, o primeiro ministro anunciou que não seria mais exigido a compra de pacotes de viagens, que o turismo individual estava plenamente liberado. Um mês antes, aí a gente já tinha tudo pago, sabe. Carro alugado pago, hotel pago, né. Porque daí em cima da hora é muito mais barato você reservar sem cancelamento, né. Tudo pago. E aí eu falei assim, bom, agora perdemos, porque se a gente jogar fora tudo isso vai dar no mesmo. Já perder igual ou mais, porque pelo menos ali eram milhas, aqui vai ser dinheiro mesmo, dinheiro vivo, né. E aí foi essa história, então tomem muito cuidado quando forem reservar passagens com milhas, né. Das regras de cancelamento e alteração. Às vezes vale muito mais a pena você pagar um pouco mais de milhas ou deixar essas milhas pra outra outra viagem, outra coisa e fazer em dinheiro do que ficar nesse risco de poder perder às vezes perder tudo que foi o que aconteceu com a gente. Ah, vocês que erraram, vocês que escolheram. Dois meses antes a gente ficou sem direção, né. Todos os, assim, os hotéis de lá, sabe, pessoas que estavam lá não poderiam ajudar. A pessoa do consulado que atende o telefone, né. Uma funcionária do governo do Japão dizendo que não poderia ajudar, que não funcionaria. A gente teve que fazer uma escolha e essa escolha levou a gente a isso, a perder essas milhas aí. Então essa é a história de como a gente perdeu essas milhas e não foi pro Japão, foi pros Estados Unidos, né. Se um dia a gente vai pro Japão ainda, eu não sei. Porque eu fiquei bem magoada, sabe, porque não é culpa de ninguém, né, nem minha também. Mas eu ainda fiquei um pouco magoada, assim, que era um sonho, mas agora meio que ficou assim. Eu dei uma tirada de expectativas também, porque eu criava muita expectativa com essa viagem, ah, é uma cultura, não sei o quê, e a gente viu que são... É um lugar como qualquer outro, assim, né, que tem problemas também, né. E agora eles estão tentando recuperar a economia com base bastante no turismo pra ajudar, porque eles estão muito endividados, inclusive. E estão tentando. Então agora o pessoal vai, o turismo vai. Algumas pessoas viajaram nessa época que a gente iria mesmo. E eu tentei acompanhar pra ver como tava, né, se o turismo tava realmente liberado pra todo mundo. As pessoas que eu acompanhei, ninguém postou quase nada, sabe. Os pontos turísticos que visitaram foi, literalmente, só Tóquio e os parques ali de diversões, que são lugares que têm um investimento estrangeiro, né. Não é só japonês, então não dá pra saber também que se a gente fosse até o fim quando tivesse, se a gente realmente iria fazer uma viagem satisfatória, sabe. E aí isso é muito frustrante se a gente fosse, gastasse tudo isso e não conseguisse ver quase nada, né. Ficar 23 dias lá empacado num lugar só. Bom, é isso, pessoal. Então, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente responde. Se vocês gostaram dos nossos vídeos aí, da viagem, se inscrevam no nosso canal, tá. A gente não tá publicando mais no Instagram, a gente publica só aqui no YouTube mesmo, porque é o que dá menos, trabalho... A gente consegue concentrar mais, assim, responder comentário e publicar aqui do que ficar em várias redes publicando, tá. Como vocês sabem, a gente não vive do YouTube, a gente tem nosso trabalho, a gente trabalha em empregos normais aí, como todo mundo. Então a gente posta quando dá e edita os vídeos quando dá. Por isso que, às vezes, os vídeos saem com um atraso grande entre a data da viagem e a data da publicação do vídeo, tá. Mas é isso. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.